Eu vou mostrar o outro e agora, agora mesmo! Tem o meu, ele é fantástico e delícia! Tira uma faculdade também Eu tenho uma faculdade aqui, aqui, aqui Aqui é um bocadinho É um bocadinho É um bocadinho Eu já mostrei O bonequinho Eu não tô fazendo Vai, 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 vai Olha a minha amiga Vai ser mais aqui Aqui, aqui Não, não, não Eu não quero dividir nada Diz aí, mas eu não quero dividir nada aqui Mas eu não quero dividir Dá bem pessoal Ela é muito chata Olha aqui o bonequinho Todo Eu não quero muito nessa Meu Deus Eu tô aqui bem Só pra vocês Se inscrever no canal de Mania Na Mandeira E faz Mandeira Se inscrever no canal porque tá muito bom Ela é de fofinho, não é? A Caminha Rua Ela é tão bonitinha Como vocês veem Como vocês vêem Ela é tão bonitinha Olha aí, meu Na escola, sede da sabedoria, essa é a escola que eu estudo e eu fico perto dela. Então um postinho aqui na frente, e o número é 90. Entendeu pessoal? Sede da sabedoria, em frente a um posto de saúde, 90. Entendeu pessoal? Bora me dar um beijo, se despede, se despede, se despede, ele gostava muito de vocês. Ele é muito sério, eu não gosto que ninguém faça tudo isso. Peraí, mas acho que eu vou mostrar isso. Aí ó, aí ele, aí ele, aí a minha mãe, minha tia, minha francesa, minha mãe tá lá atrás, com as roupas e meu pai tá lá também. Então, pessoal, acho que é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, um beijinho. Tchau. 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 Tchau.